O Sintra a Correr e do Grande Prémio Fio da Europa é um projeto municipal coordenado pelo professor Costa, mas que vive muito, e gostaria aqui de valorizar isso, vive muito do empenho das juntas de freguesia e dos clubes do Conselho. Sem eles não era possível concretizar o Sintra a Correr. O Grande Prémio Fio da Europa conta 17 quilómetros e envolve 2 mil atletas. Gostaria de chamar a atenção que é a edição do Grande Prémio com o maior número de participantes. Partimos da volta do Luz, chegaremos ao cabo da Roca e temos a expectativa que o tempo possa também ajudar no sentido do desempenho dos diferentes participantes. A MINI está com a prova mais pequena, 500 atletas e, portanto, estarão envolvidos ao todo 2.500 participantes, o que dá, de facto, a ideia da dimensão que esta prova tem, mas que começa a ser também uma tradição, aqueles que a fazem voltar a repetir a realização da prova. Porquê? Porque o percurso é, de facto, fantástico, é extremamente bonito e as pessoas sentem-se também atraídas pelo percurso da própria prova. Para além da atleta esportiva, conta muito o encontro entre as pessoas e a satisfação que têm naquele momento de poderem conversar um pouco, poderem partilhar algumas experiências e poderem se desafiar uns aos outros para o grande prémio que vem a seguir no calendário. É, de facto, um troféu que tem esta vantagem de, através da prática informal, proporcionar também momentos de convívio e de favorecer hábitos de vida saudável. Obrigado.